Hoje é dia 1º de fevereiro de 2014, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvando e Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Belo Horizonte, aqui na ocupação Chico Xavier, uma das mais novas ocupações aqui de Belo Horizonte, aqui no bairro Xodó Marise, próximo aos bairros Zilá Expósito, Juliana, aqui próximo da divisa com Santa Luzia, Venda Nova e tudo. São prédios que estavam em construção aqui, parece que para o Minha Casa Minha Vida, mas há mais de dois anos as obras paralisadas, prédios inacabados e o povo aqui, não suportando mais a pesadíssima cruz do aluguel, ocupou, né? Vamos tentar conversar com algumas pessoas aqui. Ô Marcelo, meu irmão, esse barraco, você que está construindo? Eu estou construindo, eu pago aluguel, eu chamo o Marcel Soares da Silva, estou aqui porque tem três meses de aluguel atrasado, e o cara segunda-feira quer o aluguel, sempre está me pressando. Aí eu estou trabalhando aqui de dia e de noite, eu durmo aqui, sem tomar banho, entendeu? Sem tomar banho, estou aqui, entendeu? Sem comer nada, com a barriga vazia, entendeu? E estou aqui na luta, entendeu? Passando fome aqui, entendeu? Para construir esse barraco, para nem cair aqui para dentro, entendeu? Aí eu estou... Ô Marcelo, quanto que você estava pagando de aluguel? Eu estava pagando 350. Incluído água e luz? Não, só, só o aluguel só. Então fora a água e a energia? A energia. E você já está há quantos meses sem conseguir pagar? Aí eu tenho três meses já. Atrasado? É, atrasado. E o cara está querendo aluguel de qualquer jeito. Aí minha irmã pegou e arrumou esse negócio aqui para mim, eu caí para dentro. E você está trabalhando ou está desempregado? Não, estou desempregado. Eu estou correndo aqui, estou dando força para os meninos aqui, é todo dia. Entendeu? Eu estou dia na guerra, cegado, e os meninos não estão sozinhos, não. Eu estou junto com eles. Daniel e Camila, estão construindo esse barraco aí atrás de vocês? É isso. Meu irmão, por que que vocês tiveram que vir aqui para a ocupação Chico Xavier? Porque nós moramos de favor, eu moro na casa da minha sogra. Você e quantas pessoas na sua família? São eu, minha filha e minha esposa, mais dois de três meninos. Três filhos? Três filhos e minha esposa. Aí porque nós moramos de favor, nós estamos precisando de um pedaço de terreno, né? Porque nós moramos, eu trabalho sozinho, posso sentar a minha família. E você trabalha em que? Eu trabalho de gari. Onde? Em Belo Horizonte mesmo. Então você é gari da prefeitura de Belo Horizonte. E aí ganha quanto? 788 na carteira. É o salário mínimo? Salário mínimo. Tá. E a companheira, você está trabalhando fora de casa ou não? Não, eu estou desempregada. Desempregada? Desempregada. É cuidar das crianças. Cuidar das crianças, né? E assim, viver de favor é complicado? É ruim, né? E moro em dois cômodos, não tem banheiro ainda. Fico causando banheiro lá da minha mãe. Muito apertadinho? Muito apertado. Mas só dois cômodos. Então vocês estão em busca de uma casa melhor? Melhor. Digna, né? Digna, verdade. Beleza, parabéns pela luta, viu? Parabéns, obrigado. Fabrício, o barraco é a traiseira do seu, da sua família? Eu do meu trabalho. Sua família é você? Eu, minha esposa e minha. A mãe e a Ana Beatriz. Por que vocês tiveram que vir aqui para a ocupação Chico Xavier? Porque eu moro de favor, né? Eu preciso de um lote. E está vivendo de favor aonde? Estou vivendo de favor na casa da minha tia. E de favor está ruim? Está ruim, é ruim, né? A casinha lá é muito apertada ou qual é o problema? Apertada. E você está trabalhando ou não? Estou trabalhando vendendo água. Vendendo água? Vendendo água. Como autônomo ou fechado? Não, eu mesmo, pra mim mesmo. É. Estão em busca de moradia digna, né? Não há de digna. Isso mesmo? Isso, verdade. Beleza. Que idade você tem? 18. Uma mãe novinha, né? Que beleza, né? Parabéns pela luta, viu? Obrigada. Gleison, por que vocês vieram aqui para a ocupação Chico Xavier? Viemos porque nós estamos aí de moradinha, dependendo do cuidado, moramos em casa da minha mãe, entendeu? E nós seguimos, você? E minha esposa, e meu filho. Seu filho? E a Ketlen, e você está grávida? Estou. Estou grávida. E quantos meses? Cinco. Cinco meses. E você estava morando aonde? Estava morando a casa da minha mãe, realmente. Por favor? Por favor. Mas por que? Porque você sai lá e não está boa, não? Não, porque ela é um cômodo e um banheiro só. É? É. Muito apertadinho? Apertado demais. É. Então, e também fica sem liberdade, não é? É verdade. Bem, irmão, e você está trabalhando? Estou, trabalho, coletor, gari. Você é gari? Sou gari. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte ganha quanto? Ganho quase mil, né? Quase mil reais. Novecentos e pouco ganho na carteira. Mas então se você for pagar um aluguel de seiscentos reais? Nossa senhora, eu já paguei aluguel, passei muito por dar, entendeu? Já? Há pouco tempo eu saio do aluguel, eu estive na casa da minha mãe, me deu o pedaço do comandar, entendeu? Aí o menino me apresentou, falou, não, vou lá na casa do menino lá, está saindo negócio lá, eu fui para o peguei morando aqui, entendeu? Então você já experimentou o peso da cruz do aluguel? Nossa senhora, já paguei 500 contos de aluguel, três compras, filho, três compras. Aluguel também é ruim demais, né? Nossa senhora. Não é demais. Ok, parabéns pela luta, viu? Obrigada. De nada. Gravando aqui na ocupação Chico Xavier, ocupação das mais recentes aqui em Belo Horizonte, hoje dia 1º de fevereiro de 2015. Edson, meu irmão, por que que você e sua família resolveram vir aqui para a ocupação Chico Xavier? Eu moro em cima de um terraço que é da minha mãe, nem da minha mãe não é, a provável é da minha avó, que é tudo lá da minha avó e eu dependo dela e nós temos uma brigada lá, isso, aquilo outro e eu preciso de um trem no lugar. Quantas pessoas na sua família? Da minha família são cinco pessoas. Você? Minha esposa e três meninos. Três meninos? É. E os meninos, tranquilo? Tranquilo e tem um que é deficiente. Deficiente? É. Está na cadeira de roda? Cadeira de roda. Que idade? Eu tenho 15 anos. 15 anos? Então você está em busca de moradia digna. É isso? Parabéns pela luta, viu? Tchau. Felipe, meu irmão, por que que vocês resolveram batizar aqui a ocupação de ocupação Chico Xavier? Nós resolvemos porque o Chico Xavier é uma pessoa, foi uma pessoa muito solitária com os povos, ficou mais humilde, que não tinha condições. Eles doavam esses tabás, ajudavam os povos na batalha com a casa, ajudavam, apoiam, ajudavam bastante a comunidade. Por isso nós colocamos aqui, no nome de ocupação Chico Xavier, uma homenagem a ele, porque aqui o povo está todo mundo sofrendo, está todo mundo aqui, representa bem a gente aqui. Então, nós estamos aqui na batalha, aqui, em vez de não conseguir um pedacinho de terra para nós aqui, por causa de que nós estamos aqui, não é brinquedo não, aqui nós precisa mesmo, tem gente aqui pagando aluguel absurdo. Ninguém quer isso mais não. Nós estamos aqui mesmo na batalha, na batalha. Tem gente aqui, tem mulher grave, tem mulher pequena, tem gente que está até despejada, já está morando, tipo, na rua, nós colocamos isso, acolhemos isso, colocamos isso aqui para dentro aqui, então damos força para eles, que todo mundo que precisa. Ok, parabéns pela luta, viu Felipe? Obrigado. Então, aqui na ocupação, Chico Xavier, mineiro, considerado mineiro do século XX, no estado de Minas Gerais, que faleceu há pouco tempo atrás, mas que deixou uma herança espiritual, histórica muito grande, o grande Chico Xavier. Gravando aqui, Freio Gilvânia. Um pouco a panorâmica aqui dos prédios inacabados e o povo improvisou e fizeram aqui umas rampas para ter acesso aos apartamentos. Agora vou mostrar um pouco a visão panorâmica aqui dos prédios inacabados, abandonados há mais de dois anos e que foram ocupados aqui pelo povo que não suporta mais a cruz do aluguel ou a humilhação que é sobre ele de favor, a ocupação Chico Xavier, aqui no bairro Xodó Marise, próximo aqui do Zilá Expósito, do Juliana, aqui em Belo Horizonte. Daqui a pouco vai acontecer a Assembleia Geral aqui com o povo. Gravando aqui, eu, Freio Gilvânia. Gravando aqui, eu, Freio Gilvânia. Obrigado.